Música Fala galera, beleza? Quem fala aqui é Mario Emanuel do canal MMNThingsBR Estamos aqui de volta com o Nil E a gente tá aqui, né, na... Fazendo as missões secundárias Como todas as missões agora são de nível 155, né? Pelo menos todas que estão desbloqueadas até o momento Tirando as missões crepusculares A gente vai fazer de acordo com a região, né? Então a gente vai aqui fazendo primeiras da região de Shogoku Que é a primeira que tá aqui, né? Segredo dos mortos Só que antes disso vamos dar uma olhada no nosso equipamento, né? Como de costume Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente pode melhorar, né? Tem isso aqui, 1.3, bem leve, né? Mas eu tenho 11 de defesa, 24 de sorte Eu tenho este aqui, né? Que embora seja muito pesado Me dá outras coisas, não sei se eu mexo ainda Esse me dá 11 de defesa, né? E é muito leve Não vou mexer nisso agora As armaduras eu acho que eu não tenho nenhuma Que seja tão boa quanto essa Vamos ver também aqui Para a mão Acho que também eu não tenho, né? Depende do tipo de inimigo que eu tô enfrentando Essa calça também não tenho, né? Acho que eu já estou usando meus equipamentos mais Formidáveis, né? Enfim Agora eu tô usando um amuleto pra relâmpago, né? Posso até tá mudando Vamos ver aqui qual que a gente pode colocar, né? Poder ninjutsu, pode ser E a gente pode usar Vou botar aqui, ordenar por nível, né? Fica mais fácil a gente localizar o que a gente quer Acho que agora seria bom a gente usar um amuleto contra o reino Yokai, né? Ahn Este aqui, né? Este de fogo Podia ser este, né? Sorte Vamos ver se tem algum que tenha mais poder contra o reino Yokai Tem uma aqui, ó 50 versus o reino Yokai É, por enquanto eu vou deixar assim E vamos pra o que interessa Aliás, tem títulos aqui de prestígio Não, né? Não tem Eu me enganei Então vamos lá Aparentemente meu bisavô não era só um guerreiro Um grande guerreiro Mas também um guerreiro talentoso Ainda que um pouco excêntrico Ele jurou ensinar os segredos da profissão Para apenas aqueles que pudessem derrotá-lo Por isso nem mesmo meu avô sabe tudo sobre ele Andin Você fala com os mortos, não é? Se encontrasse com o meu bisavô Você poderia fazê-lo ensinar os segredos dele, não é? Você é bem forte Então acho que ele contaria para você Ok, vamos lá Vamos encontrá-lo Provavelmente a gente vai enfrentar muitos Yokais agora, né? Vamos ver quais os inimigos estão Ó, aranhas Botar aqui postura média, né? Eu posso até botar postura alta, né? Não vamos exagerar, né? Vamos com cautela Pronto Agora a gente pode Derrotar logo essas sombrinhas malditas, né? Cuidado com essa mulher, né? Vamos derrotar os inimigos perto dela primeiro, né? Cuidado Fiquei muito lento aqui, né? Opa É um risco enfrentá-lo assim Então vamos dar um tempinho E agora vamos detonar, né? Quem será nosso próximo oponente? Opa Duas aves, né? Essas aves são terríveis, então Ó Ó Vamos usar aqui nosso espírito, né? Deve detonar pelo menos uma das aves Uma já foi Cuidado Aqui você pode usar a tética com ele agora, né? Ele é muito fácil Quando fica um sozinho Você só tem que Botar aqui pra costura média Vamos usar as pedras espirituais, ó Lembra que eu disse que é muito importante Usar as pedras espirituais Ó Eu não sei por que eu não tô usando a tática com ele, né? Ó Ó Mais um soco Eu acho que ele já era, né? Eu não sei se vem mais inimigos Provavelmente sim Opa Mais esse inimigo aqui Vamos dar uma habilidade secreta nele aqui, né? Agora aqui a manha, claro, né? Que é derrotar esses caras primeiro, né? E essa roda também Porque ela é chata pra caramba Então se você não derrotar ela Você provavelmente vai morrer Derrota logo essa roda Agora é só pegar esses caras aqui, né? Se eles estão aparecendo aqui Provavelmente É porque alguém tá invocando os... Ó Agora Opa Não vamos vacilar, né? Agora é só usar a técnica, né? Me ataque lá Quando ele fazer isso, você pode usar esse golpe com ele Que ele aceita facinho Ó Ó De novo Um Dois Três E eu Ó Sem dar espaço pra ele respirar, ó Opa Não vacila, né? Como a gente tem um espírito aqui A gente pode até usar, ó Como a gente tem um espírito aqui, a gente pode até usar, ó Vamos Vamos na técnica, né? Ah Ele quer disputar o tiro-alvo comigo Posso usar também o canhão, ó Então tem vários Ele se esquivando Mas não tem problema Eu tô esperto para as táticas dele Bem tranquilo quando ele fica assim, né? Um contra um Tô até brincando Mas não é melhor não brincar, né? O inimigo é forte Vamos recarregar aqui o espírito, né? Vamos colocar ele nessa manha aqui, ó Depois do segundo giro Você usa esse golpe, ó Um Dois Usa, ó Um Opa Vamos usar aqui Um Dois Usa Pode usar também o espírito Se você sentir que tá com 100 LX como eu agora Usa o espírito, ó Já era, né? Tem mais inimigos Eu não sei Não, né? Então concluímos a missão aí, né? O que nos foi Dada Vamos avançar Onde é que tá? Aqui Vamos avançar Vamos voltar para o menu Vamos voltar para o menu Segredos dos mortos Você encontrou meu bisavô mesmo? Então temos muito sobre o que conversar Ele ensinou técnicas secretas dele para você Então Talvez eu possa Tomar Tornar realidade Nós Nós vemos na forja Ok, né? A gente tem que ir lá na forja agora Acho que agora ele vai ser capaz de Forjar Equipamentos Né? Divinos, né? Se eu não me engano É Você entregou o magatão Você matará Melhorou a aptidão do ferreiro E agora Acho que o ferreiro Consegue fazer Armas, né? Mais aprimoradas Para nós Mas Eu vou fazer isso Em um outro vídeo Lembra A gente já fez aqui as missões agora Da região de Shogoku E no próximo vídeo A gente vai novamente Para a região de Kink E a gente vai fazer Essa missão, né? Estilo Igla Que é o One Five Five Valeu, galera Fui Até o próximo vídeo De Nio Tchau